Você acha errado, o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Se não que entre nós nos pega o fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu facilite Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu facilite Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Você pode ir para onde quiser Você pode ir para onde quiser Você pode ir para onde quiser